Música Geral sabe que se amarra o cabelo É porque hoje tem sangue É porque hoje tem sangue É porque hoje tem sangue Sugiro você é primeiro vazar daqui E saiba que Ninguém mexe com a minha gangue Era 2003 e eu me lembro como se fosse ontem Naquele dia geral tava lá Foi o momento que a toma fundão Mike foi o escolhido para dar cada ordem Aquilo daria origem pra gangue que nós lutamos O Mike tinha morto A mais lenta que já vi na vida Mas por ela ele daria tudo E nenhum inimigo encostaria Faltou a gasolina E eu tive que ir lá Algo pela frente ainda viria Os filhos da puta querem a moto quebrar E se vocês querem quebrá-la Vai ser por cima de mim E vocês encostarem nela Vai morrer todo mundo aqui Mas Mike, por que você quebrou a sua moto? Olhando para você É por isso que tu é foda Eu acho que não entenderam Quem que tá mandando em Tóquio Vamos quebrar essa excursão Porque já passou da hora Velho aniversário do Mike Vamos dar um presente Essa é a moto que sonha em ter Se for roubada, você não vai gostar CB 250T Mas como eu pude imaginar Essa loja é do irmão dele E parou de respirar Destruímos o seu coração No final ele teve a moto Mas tiramos o seu irmão Como líder Vai me demitir por atrapalhar essa reunião Mete o pé Rala daqui Eu não sou mais parte da divisão Saiba que seu mais inimigo É seu antigo aliado Agora um dos fundadores Tá afim de trocar de lado Estão no pão rala Quebro vocês na porrada Pra entrar nessa porra Qualquer um da tona eu quebro a cara Mas é tudo parte de um plano Saiba o pão rala vai cair Pelo caso tora Eu vou matar o que saque Não interfiram, não vou parar Vou concluir o plano pela minha cara Essa facada jamais vai me matar Cabelo amarrado, pois hoje tem sangue Tudo pra matar o que saque Que eu me infiltrei Acabei com 50 membros E agora é a sua vez Mike ficou bravo por mim Mas não, 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 não Não vai ser essa facada Que vai me fazer partir Tá olhando o caso tora Você não é quem me mata Pois a facada é que me mata É a que bate de mim Takami, me escuta O que saque é o inimigo Ele arquitetou tudo No plano pra tá no tom Não, não, deixe ir O Pak é o nosso amigo E ele é o capitão Jamais pode ser um Takami, Kata, Toramai, Kimi, Mitsuya Eles sempre foram e sempre serão minha vida Takami, você parece com o irmão dele Então cuida aí do Mike Pois já tô de partida Shifu, yo, eu quero um yakisoba Antes de partir Antes de partir Porque você não vai lá comprar Pra gente poder dividir Abarro o cabelo Pois hoje tem sangue Pois hoje tem sangue Pois hoje tem sangue Sou o capitão da primeira divisão daqui Ninguém mexe com a minha gangue Vá, tá, Tchau, Tchau Eu tô cumprindo o plano pela minha cara Essa facada jamais vai me matar